Começa hoje a Operação Carnaval, com reforço no policiamento das principais estradas do país. Vamos falar agora com Glauco de Queiroz, ele está na BR-040, uma das saídas de Brasília, e ele tem os detalhes pra gente dessa operação. Glauco, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação começa hoje e vai até a quarta-feira de cinzas, até a noite da quarta-feira de cinzas, e acontece em todo o país, com foco nos locais onde há maior risco de acidentes e também de criminalidade. Um desses locais é justamente onde estamos, aqui na BR-040, no entorno de Brasília, rodovia que faz a ligação da capital federal com Belo Horizonte e também Rio de Janeiro. Sobre a operação, vou conversar com o André Alves, que é chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal. André, qual será a estratégia de fiscalização da PRF nesse carnaval? Bom dia, a Polícia Rodoviária Federal, estamos reforçando o efetivo, principalmente nesses pontos de maior atenção. São trechos que têm maior incidência de acidente e maior incidência de criminalidade, além também de ações de educação para o trânsito. Motoristas que abusam do álcool também têm que ficar ligados, né? Sim, com certeza. Na fiscalização, todos os condutores serão convidados a realizar o teste do bafômetro e ali será fiscalizado a ingestão de bebida alcoólica. Agora a gente sabe que o fluxo de veículos aumenta muito, né, nesse carnaval. Quais são as dicas para o motorista evitar acidente? Sim, as principais dicas. O motorista deve planejar a sua viagem. Isso olhando os equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação, documentação do veículo e de todos, além do condutor, de todos os passageiros, mas também durante a condução, dirigir sem pressa, evitando ultrapassagens indevidas, principalmente nos pontos mais críticos, não ingerir bebida alcoólica de forma alguma quando for dirigir e também atenção à sinalização, respeitando as regras de trânsito e respeitando a sinalização. Ok, André, muito obrigado pela entrevista e nós vimos aqui a movimentação nas estradas e vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Igor Santos, que está no aeroporto Santos Dumont, para tratar aí da situação nos aeroportos. Igor, bom dia, é com você. Bom dia, Glauco. Os 42 aeroportos administrados pela Infraero devem receber, neste carnaval, um fluxo de mais de um milhão de passageiros, o que representa um aumento de 3% com relação ao que foi registrado no carnaval do ano passado. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, a expectativa é de receber mais de 219 mil passageiros até o final do feriado. E para ajudar esses passageiros que vão chegar, as equipes de segurança e operações vão ser reforçadas. Para orientá-los, estarão de prontidão os chamados amarelinhos, aqueles funcionários com colete amarelo escrito posso ajudar ou em inglês may I help. Para mais informações sobre viagens e direitos e responsabilidades dos passageiros e também das companhias aéreas, é possível acessar o Guia do Passageiro no endereço infraero.gov.br. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações para a gente aí ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado pelo Rio de Janeiro. Obrigado.